Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Bom, eu sou suspeito pra falar desses caras. Eu também, né? Porra. A gente que gosta de imitação, né, Bola? Não, gosta de humor, gosta de imitação, gosta de zoeira. Um é o mestre... Um clássico do café. Esse aqui é um clássico que ele chegou depois, né? Chegou depois. Chegou depois. Agregou, agregou, agregado. Somou. E aí temos hoje uma... Junto com aquele outro bando de debilóide. Ah, vai ser sensacional. Enio e Robson Bailarino. Eu sou o Renê. Enio não, perdão. O cara mandou um Enio, cara. Desculpa, Renê. Ah, informadão. Enio vivona. Desculpa, Renê. Volta. Renê Van Orden e Robson Bailarino. Pô, que esse menino é louco. Quem que ele imitou aqui fora do ar que foi muito bom? Ovelha. O ovo cantou igual. É o ovo, tipo assim, umas imitações aleatórias. Se você fechar o olho agora, você vai ver que é o ovelha que tá aqui. Olha que absurdo, cara. Bicho, deixa eu só falar com vocês, bicho. Eu sou um artista, bicho, que eu cantei em bolinha. Impressionante. Eu cantei em chacrinha, bicho. Barros de Alencar. Cês têm que respeitar o artista, bicho. Peraí. Ô, bicho. Por favor, bicho. Você só canta a música brega ou só canta esse tipo de música? Bicho, eu canto, bicho. Oh, we hear you. Radio Gaga. Uuuuh, bicho. Eu sou artista, bicho. Me respeite. Por favor, bicho. Eu falo calmamente, bicho. Por favor, bicho. Calmamente. Sou artista, bicho. Sou artista. E eu falei do cara que tem aquela, que tá no espectro um pouco, que ele chega, a Sônia Abrão, daí ele começa, imita a Sônia Abrão, o repórter que não sei o que da Sônia Abrão. Você nem sabe quem é, mas você acha graça. É o Lobianco que só fala da Globo. Não, não, o resto, vai, a sequência, também é por pacote, você manda parar no meio e não consegue. Vai. Olha, gente, muito boa tarde a todos vocês. Porque o que que tá acontecendo, hein, gente? O que que tá acontecendo, hein, diretor? Eu não vou fazer o olho que ela vai ficar brava comigo. Nem fala. Não faz isso aí, não. Nem vou. Olha aí. Ele tem ético, ó. Eu nem vou olhar pra você. É, ela tá, ela tá em snipe pra cara. É uma puta, fala com olhos de águia, né, minha? Por favor, gente. Filipe Campos. Boa tarde, Filipe. Gente, boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os telespectadores. As pessoas que dormem com homem, com mulher, não importa. Eu não deixo de ser mais macho só porque você dorme com uma moça, tá? Eu sou muito mais macho que você. Boa, Filipe Campos. Eu sou assumidamente gay, assim como o Timóteo também é, né? Não sou, não. Não, não, não. Não sou, não. Completamente equivocado. Minhas relações são respeitosas e secretas. Ah, tá bom, gente, eu vou dar um girinho, já volto. Tá, diretor, tá? O que que tá acontecendo aí, gente? Marmita, o que que tá acontecendo? Lobianco, fale da Band. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos vocês aqui da bancada do programa. Os artistas da Globo, nos corredores da Globo, no saguão da Globo, dentro dos camarins da Globo. Não, eu quero saber agora da Record, por favor. Então, os diretores da Globo estão em reunião nesse momento. É o elenco da Sônia. O cara não faz outra coisa. E agora vamos ao mexer. Eu nem olhei pra você, não vou fazer... Vamos mexer, mexer, Sônia. Não, não, girinho, vamos fazer nada de coisa boa, gente. Agora o melhor, o... Doutor Segurança. Sônia, o bandido... Jorge Lordelo. O bandido. Caralho. O delegado disse que o bandido estava na rua. E a rua é lugar de cidadão de bem, Sônia. Ô, Lordelo, por favor, os golpes... O que é isso, pô? Conte Lopes, não. Conte Lopes também. Eu não sei te explicar pros mais jovens. Caralho. Nem todos os jovens nos conhecem. Então, o Conte Lopes é o maior capitão da rota de todos os tempos. Pro jovem se identificar, né? E você chega... Bom, acontece o seguinte, acontece o seguinte. Eu não é coisa da rota. Acontece o seguinte, pô. As pessoas, hoje em dia, é uma moleza pro bandido, pô. Já é uma moleza pro bandido. Só falta pegar o bandido e dar um café com o bandido. Passar a mão na cabeça do bandido. Inclusive, falaram que eu matei cem bandidos. Isso é um absurdo. Vou fazer uma nota de repúdio aqui. Olha, o policial matou cem bandidos. Que isso? Foi muito mais que isso, pô. Só fazer respeito comigo. Beijo, Conte. Por favor, bem me encontrou. Mais tudo. Puta, Richard Clayton. Richard Clayton. E o Merchan da Sônia? Tem o Merchan lá. Olha, gente, vamos dar um... Não dá um girinho. O iogurteira. Vai, já emenda. Olha, gente, vamos dar um girinho agora. O óleo aqui... Você quer queimar a gordura abdominal? Você quer deixar uma barriguinha mais saliente? Quer deixar, assim, um corpo bem bonito? Vai pra academia, seu sem-vergonha. Larga a mão de querer moleza. Vai pra academia e treina, tá, diretor? Top term, Sônia? Top term. A top term é... Olha, top term! Tem um menino que faz perfeito. Eu queria lembrar o nome dele aqui. Nas águas profundas da Noruega. Essa é a top term, gente. Mas o Fatioli, quando ele vai falando, ele perde o ar conforme termina a frase, né? Então ele começa... Olha a hora, olha a hora, olha a hora. Dez horas, vinte minutos. Vinte minutos. Vamos agora. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Quero mandar um beijo pra... Ele ia falando... Beijo, hein, Ratinho. Ratinho é doidão. É, e ele faz o Ratinho... Ratinho é maravilhoso. Ele faz o Ratinho hoje em off, no show, aí eu faço a turma do Ratinho, né? Ah, você faz a... Não, não, é o pacote, é o pacote turma do Ratinho. É, ele faz a... Ele faz... Então vamos fazer aqui. Vai, 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 vai. Ah, eu tô aqui! Vai, a minha turma inteira vai assombrar! Ok, Ratinho. Hoje no programa, mais um resultado de DNA. Uaba! Rapaz, que que é isso, prima? Rapaz, aí, pavorou! Aí, ia dar valor! Aí, ia dar valor, patrão! Aí, ia dar valor! Seu Ratinho, faxinildo! Pensamento... Adeu, faxinildo! Zezinho Gasolina, preboy demais! Zezinho Gasolina, preboy demais com você! Gente, eu sou a Renata, sou eu, gente. Renata Schmidt. Sou eu. Olha, pessoal, aqui é o Santos. Eu vou fazer um troque com vocês. Agora, sou o Santos, eu sou engraçadíssimo. Fala, Marquito! Ô, meu! Eu quero, eu quero ser um fi, ser um fi, ser um fedido, meu! É, meu! Vai te catar, meu! O Marquito, ele faz isso. Quando ele se emociona, ele faz isso. Faz. É, ele fica nervoso. Ô, meu, não fala assim, não, meu. Quando meu pai faleceu, infelizmente, gostaria que fosse uma piada macabra aqui, de humor negro, mas não é, infelizmente, meu pai faleceu mesmo, ele chegou. Ô, meu, você não vai ver teu... Você tem que ir lá ver teu pai, meu. E eu não fui, eu não fui. Se eu chegasse um shake com 200 bilhões pra depositar na minha conta, eu não iria. Eu não fui ver. Então, seu Luiz... O irmão do Marquito ligava no programa. Ô, meu, meu irmão não fala assim, não, meu. Ah, ele reclamava? É, é a mesma voz. É a mesma voz. É, ô, meu, você fica zoando com o meu irmão, meu, o que é isso? É a mesma voz, né? Eu era empresário do Marquito. Caralho, velho. Eu fiquei triste. É muito bom quando... Caralho, velho. E olha como os tempos mudaram, que hoje em dia o Café com Bobagem consegue fazer um show censura livre. Acredite-se que... É mesmo. Às vezes, quando tem um monte de criançada, eles mandam, mandam às vezes, vai lá, faz os desenhos lá. Não, que era muita zoeira, cara. Lembra que a gente fez esse negócio aí? Até em Sorocaba. E foi legal pra caralho. Mas foi desmontar a coisa. Tinha uns banners que ficavam do lado do palco, assim, do café e tal, não sei o quê. Bicho, o Pardino, ele enrolava, ele passava no pau. E dava pra... Segura aí pra mim o cara pegar, viu? Putz, o que esse cara tá fazendo? Eu não vou nem contar o que o Pardino já fez. Eles eram muito barbaridade. Não dá pra contar. Tem coisa que dá pra contar. E chorava de rir. Eu falava, mano, esses caras são muito... Não, tem reunião de radialista que tem foto de todo mundo, Beto Rivera, todo mundo assim. E o Pardini com a benga de fora. Com a benga de fora? Na foto de reunião, assim, Beto Rivera com um vinho, um chablis, na mão, assim. E o Pardini atrás, assim, você olha... Ué, o Pardini tá de pau de fora, caiu da estética. O Ivan enfiou o pinto no bolo do casamento do Pardini, né? Não. Sim, sim, sim. Não, não. A gente ficou sabendo depois de ter comido o bolo. Ele botou o peru no bolo. É, alguém testemunhou e veio contar. Falou, é, ó, ninguém tá olhando, ó. Um parabéns, Pardini. Não é aniversário, é no casamento, velho. Não existia celular com foto, nada disso. É, não tinha, não tinha. Não tinha, não tinha. Não botou o bolo no bolo. Quem viu, viu. Quem não viu, irmão. Alguém testemunhou e veio contar. O cara botou o bolo no bolo. Olha, não come. Eu falei, eu já comi. O bolo de casamento. O bolo no casamento do Pardini, né? Ele botou o bolo no bolo. Todo mundo comeu. Que delícia. Lógico, bolo. Todo mundo comeu. O cara põe uma rola no bolo. Mas era isso, o café era foda, cara. O Ivan, o Ivan não tem limites. De quantidade de vozes que você falou. O café, assim, o Enio também faz um monte. O Enio faz. Ele faz um monte de apresentador no show. O Zé, o Pardini, o próprio... O Ivan é o nosso maluco. Eu não sei. Eu sei que, segundo o que ele falou, tem na internet os meninos que falam, ah, 150 vozes. Tá. 170 vozes. É igual você falou. Não é. Uh-huh. Não, não é. Não, mas é uma voz. Tem cara que conta, é. Tem cara que conta. É. Tem cara que fala. Não, mas eu acho que vale. É o Fred. É o Fred. Puxa vida, Nanico. Duas. Duas. Eu acho que juntando todos os desenhos, tal, assim, eu acho que umas 80, assim, que é metade do que o pessoal fala aí. O pessoal fala que faz 160. É que assim, desenho, eu acho meio, sei lá, eu acho difícil. É porque já é caricato em si ou não. Não, eu acho que não funciona humano fazendo voz de desenho. O layout, sabe assim? Ah, entendi. Eu comecei a fazer... Não sei se orna. Eu comecei um humano, dublagem? A dublagem é do caralho, mas o cara quando vai imitar desenho com a cara do cara, não sei se é uma coisa muito legal. Patrick, ah... Eu não sei, eu não sei. Não combina. Puxa vida, vamos casar na água vida. Fica meio... Meio tongo, né? Tonto. Eu acho que fica... O cara que fica imitando. Eu não sei, é uma impressão que eu tenho. Eu comecei a fazer desenho num dia exato, assim, num fato exato. Numa festa de criança, obviamente. Foi nesse dia que eu comecei a fazer os desenhos fixamente, digamos assim, que era uma festa de criança, que as crianças estavam cagando pra mim. Eu estava lá fazendo imitação. Estava fazendo pra parede. É, cagando. Todas as crianças, festa de criança, a pessoa ia na bolinha. Sim, piscina de bolinha. Correndo, 40 crianças. E você anda no meio. E eu que nem um idiota. Eles já devem ter feito eventos roubada várias vezes. Nessa vida, você entra em roubada. Quem nunca, né, irmão? Quem nunca. E eu comecei a fazer... Eu estava lá... Cadê a bateria da carne que eu pedi aqui? Me dá as imagens e é sono o nosso! As crianças cagando, eu fazendo datena. Fazendo datena pra criança. Chole criança de 5 anos. Olha aí, a humanidade da escola, o amigo de um suco na cara. Tem nada a ver. É, eu faço a... Vigilho de bailarino. É igual a fazer o Gil Gomes, né, pra criança. Não tem nada, velho. Não, tem sim. Eu fazendo a... O quê? Tem. O Papa. Sabe, eu... Ah, teve uma vez. Bicho Papão mordiu. Acho que essa... Ah, não, eu vou contar uma história, mas a criança não sabe que é o Gil Gomes. Não, mas teve... Põe da cara preta. Teve uma época, na época do Aqui e Agora, a gente foi chamado lá no... Cara, aqui e agora, porra. No tempo do Aqui e Agora, que bombava o Gil Gomes na TV, a gente foi chamado lá no Beto Carreiro pra fazer show. Show infantil. E a gente só tinha piada de palavrão, de putaria, de... É, mas aí, chegou lá e... Eu fiz uns desenhos lá. Nem lembro. Vai você, o Zé. Nas roubadas, o Zé me empurra. Vai você, vai você. Daí a gente começou... Fizemos um concurso de Gil Gomes infantil. Falei, vem que a quem sabe imitar o Gil Gomes. As crianças querem participar. Hoje, eu, eu, é. Ali. Aqui. E o crime, e o crime? O crime, o crime. Ele fez um concursinho, tal, e os caras... Pra gastar o tempo. É isso, é isso. Mas isso é maravilhoso. Concurso infantil de Gil Gomes infantil, cara. No circo, na tenda do circo do Beto Carreiro lá. Roubou a bala. Isso é genial, cara. Ali, as crianças com a mãozinha, fazendo... Ele matou. É. Mas, criançada não sabe nem o que é. É. Isso é uma bala. Hoje em dia. Mas é muito bom. A gente fez isso. Eu não sei se aqui eu vou conseguir colocar. Então, eu vou explicar como é que começou. Eu tava fazendo lá, as crianças cagando pra mim. Aham. E aí, eu coloquei a musiquinha, né? Coloquei, né? Ao vivo lá. E eu comecei, comecei a fazer ao vivo. A musiquinha. Ó lá, ó lá. É um showman, ó. Vamos ver. Acho que não vai entrar com esse celular de celular aqui. Não vai entrar. Vai, vai. Você vai ver. Eu comecei... Ei, mestre Mufasa! Mestre Mufasa! Sou eu. Onde estão todos? Sou eu, Rafiki. O macaco misterioso. Vocês conhecem Ratuna Matata? Ei, Timão. Sim, Ratuna Matata. Sim, Pumba. Vamos cantar. Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna Matata Tio Scar, Tio Scar, onde está meu pai, Tio Scar? Simba, Simba Seu pai está bem, Simba Não se preocupe Mestre Mufasa Vamos cantar o quê? Ratuna Matata Timão? Sim Quando eu era um filhote Aí disparou agora Quando eu era um filhote Então eu fiz isso E aí chamou atenção, pô É, quando eu comecei a fazer o Rei Leão Completamente maluco Completamente A música alta Ratuna Matata Criançada Timão Ei, Pumba Sim Ratuna Matata Aí as crianças com a bola Parada assim com a boca aberta As criancinhas soltando igual filme Aí eu fiz, né Mestre Mufasa Sou eu, Reino de Simba Timão, Ratuna Matata E cantando com a música bem alta Aí as crianças Aí vieram As crianças vieram Aí você falou É isso que eu tenho que fazer E começaram a assistir o show Aí foi As crianças procurando, né Cadê os bichinhos? É, exatamente Tem o Robson com a camisa da portuguesa lá É Cadê, cadê, cadê A portuguesa E aí eu me empolguei com isso Aí foi, Miki Ei, olá, Pateta Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho, papai Miki, sou eu, Amine Que bonitinho, Miki Donald Sou eu, Margarida Donald Eu? Ei, Donald E aí as crianças ficaram, sentaram Lógico E assistiram o show Aí eu, opa Aí você conquistou pra caralho Vou continuar fazendo isso daí E você ficou bom demais Aí eu fiz a maioria do show Com os desenhos E brincadeirinha de criança Mas você ficou fazendo mais shows pra criança? Isso Hoje em dia o Café com Bobagem Quando tem um show Que a pessoa já falou Manera Eles já me empurram pro palco Entendi O Zé Amélio É você É você, vai lá É o Zé Ele já me empurra pro palco Não, e o Robson Ele imita o Patati Patatá E o Enio Travestido de Fagundes Que ele faz o Patati Patatá E faz o Patati Patatá Da primeira geração O Patati Daí o Enio fica Peraí O Patati antigo O Patati Quem quer saber? Ele fica O Fagundes O Fagundes Imagina o Fagundes Com o Patati Patatá Agora aí eu fico encucado Você faz o Patati Patatá Antigo e o Novo Não, não é possível É, o Patatá antigo Que era o Marcos Pagé Se eu não me engano Que fez o Bozo O cara sabe a modulação Você entendeu? É, é, é Esse nível de Eu sou muito fã do Bozo Bozo é maravilhoso É, eu sou muito Vandeco Pipoca Marcos Pagé Vamos pro Patati Oi, oi crianças Eu sou o Patati Eu tô aqui amiguinho das crianças E meu papai Rinaldi Falou pra chamar o Patatá antigo Por favor, Patatá Dá crédito pro Papai Rinaldi Isso Oi Patatá Sou eu Patatá Sou o antigo E o Fagundes Está adorando Aqui que eu estou falando Oi E cadê o Patatá O novo agora Que é dengoso Cadê ele Oi Patati Oi crianças Eu quero andar No carro do Patati Do Patatá Que legal Papai Rinaldi E o Fagundes Adora, né Fagundes Eu não sou o Fagundes Mas tudo bem O que você quer fazer Agora que eu tenho Não, eu Daí que você vê O cara é um psicopata Porque ele sabe a sutileza De cada ano O cara tá Antigo e do novo Caralho A modulação do Patati Patatá Não é uma coisa normal Não, eu também não sei O que você tá Eu também não Eu não sei se a imitação Eu não lembro do antigo e do novo Mas eu acho O novo eu lembrei É o novo mais fofinho Mas o antigo eu não lembro Crianças Era meio bozo O antigo Mas os dois são bonitinhos Patatá e do Papai Rinaldi Caralho Tem mais imitação aí? Tem mais uma segurada das crianças Pra mostrar aqui também Como foi Foi Alvin e os esquilos Alvin e os esquilos Alvin, Teodoro e Simon também Ele sabe o nome Sim, sim Não, e cada um deles tem um É o confuso Cada um deles tem um Sim, é Olá, eu sou Alvin Tudo bem com vocês? Estou aqui ao vivo Caralho Ticaraca Tica Cassie Que bonitinho Ticaraca Olá, Teodoro Tudo bem? Como é que você tá? Sim, sou eu, Teodoro Vamos agora cantar uma musiquinha Muito bonitinha Que legal Simon Como é que você tá, Simon? Oi, sou eu, Simon Oi, Simon Vamos cantar aqui A musiquinha muito bonitinha Isso aqui eu fiz também As criancinhas Também ficaram muito assim Vamos lá Faz da capela Impressionante Doente É Completamente Essa é do Elton John Eu não conhecia Eu só conhecia o Lonely Você canta Lonely Elton John eu não conhecia Lonely Lonely I'm still lonely I have no body But I'm my own Robson é louco É louco Foi assim que começou o show Que censura isso Vamos trazer Vai ser bom Eu tava fazendo na Record Ao vivo Em quem Pra quem você Em quem você atira o pastel Eu tava fazendo lá De Raul Gil Em quem você atira o pastel Com o Maurício Matar E liga Rapaz O Nelsinho Que é do Celso Portioli Hoje em dia Do Nelsinho Passa o repasso Nelsinho Nelsinho Tambere Maravilhoso Carequinha lá Do Beijo e Nelsinho Figura maravilhosa O Nelsinho liga pra mim E fala Fofô Tudo bem Tudo bem Nelsinho Você tá na Record Agora fazendo o chapéu Do Raul Falei Tô 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 sim Pera só um minuto E não vem no telefone Alô Seu Raul Olha Robson Você sabe que eu tenho Muito carinho Por você Você é um menino bom Raulzinho Gosta de você Mas não faz o chapéu Não Não faz isso aí não Ô seu Raul Claro Pode deixar Esse foi histórico Seu Raul me dando Uma bronca do bem Aí depois eu falo Pô seu Raul Uma honra Não Porque você faz o chapéu Ele conversando Pra quem não sabe Tem o que você faz Também perfeito Vem aí Catinguele E tem ele conversando Que é assim Eu fui no Grupo Sérgio A semana passada Eu fui na Vimave Passei na Mesbla Aí eu Comprar a TV Telefunk Foi na Vimave Foi O Paz Mendonça Um mercado maravilhoso Foi lá No Cominde E o Jumbo Eletro também Eu tiro o chapéu Pro Jumbo Eletro Como é que é o nome Da loja do tio G.A.R.O.S. É a G.A.R.O.S. A G.A.R.O.S. A G.A.R.O.S. Puta que pariu Ultralá É Ultralá Aqui A tapeçaria Chique Fechou Rua Antônio de Barros Quatrocentos No tatuador É esse endereço mesmo É Caralho Meu filho Tá na quinta B Agora O que? O Raulzinho Raulzinho O Raulzinho tem 60 anos É É Anunci também Não é criança Anunci agora nasceu Agora Não Não Já Meu Deus Na quinta B Com passarrapa Não vi o lafão dele Sim Gente Não acredito Está aqui Vera Verão E Patializal Beti Veja lá como fala Sua sinigais Biba não meu amor Eu sou quase Uma Monique Lafão E ele Caralho igual E ele gravou o dia inteiro E ele contou os jogadores Que ele pegou Ele ficava contando Ah ele contava? Contou todos os jogadores Ele tem um livro Que No Atrás tem a foto De vários jogadores E está escrito Adivinha Qual que Qual que Quem já transou Com Quem já pegou A Vera Verão E tal Com vários jogadores Ele foi falando lá E claro Ele Era difícil Era mais ou menos assim E o Marquito Meu amor Se eu te falar Tinha um dolaria E aí Ah meu amor Tinha um do volta redonda Na época Se eu te falar Meu amor E o Marquito Vai meu Olá Fala aí meu Fala um só meu Meu amor Fala um Um que eu peguei Interrompemos nossa programação E esse aí meu amor Olha Mas esse aí Era o minho Meu amor Esse era ativo Só Então era o minho Ele não era biba não Viu meu amor Nada que você não está focado Acontece O Filipão falando E o Carlos Alberto E o Roberto Carlos Jogador também É incrível Eu nunca vi também O Felipe Faz os dois Faz os dois É assim Assistindo a Copa Do nada Assim eu comecei a fazer E se eu soubesse Que equipe Seria isso Eu O Roberto Bate com a bola E como é que era Roberto Bom primeiramente O Real Madeira é diferente Porque no Real Madeira é diferente Imagina você O backhand Você lava pro lado Do lado do backhand Do lado do Roberto Carlos O Zidane Muito bom jogador Muito bom jogador Muito bom jogador O Zidane Você pode cruzar Para o Ronaldo O fenômeno É uma coisa impressionante Coisa impressionante Muito bom jogador Muito bom jogador E era diferente E você não sabe Se é sotaque do Paraná Com misturado com a Espanha Pararas É muito bom jogador Caralho Eu nunca vi ninguém imitar Esse você pegou Num susto É do nada Do nada Muito bom jogador Porque o backhand Tem um grande lançamento Na bola O Bato é diferente O Bato é de fora Para dentro E Zidane no meio Armando O time é muito bom jogador Impressionante Impressionante A Laura Miller A Laura Miller Ela veio aqui O Zé fazia na praça Que era uma aberração É que ela fala rindo O tempo inteiro Qualquer coisa Laura é um primo Do amigo meu Ele não conseguiu encher O corpo cavernoso direito E ele está com dificuldades O que a gente faz Ela sempre Então Assim Assim Não tem que se apegar a isso O corpo cavernoso Vai encher Vai ser maravilhoso Pode ficar tranquilo Ela sempre fala Bem alegre Maravilhosa E a Nani People Também Que é a linha do ovelha Nani People Irmã do ovelha É na linha do ovelha A Nani People É impossível Você olhar A Nani People Do outro lado do corredor E falar Nani E ela falar calmo É impossível Não é impossível É impossível Menino meu Maravilhoso É menino Eu falei com você Você está bonito É menino Você está bonito Bem Eu vou levantar Com as coisas É bonito É menino Está bonito É menino É impossível É assim mesmo É isso Impressionante É assim mesmo Nani É assim mesmo Nani é maravilhoso Silêncio por favor Nani Como é que você está Ô meu Mas você está lindo Meu amor Você está bonito Você melhorou Vou deixar a barba Assim mesmo Viu menino Vigião né É o Silas Malafaia deles Ah é bom O Silas é a mesma voz Do Raul Já falei isso Ah é É você começa A fazer o Raul E se você For por grave Meu irmão Meu irmão Você sabe Que meus impostos Você sabe Que meus impostos Estão em dia Você sabe Que não deve haver Submissão Entre homem e mulher Meu irmão Ai pastor Porque minha mulher Quer que eu lave louça Passaram aqui Meu irmão Você lave a louça Da sua mulher Você lave Escove o chão Porque você não deve Ser submisso Nem a sua mulher Que Jesus Vos abençoe Meu irmão Caralho Igual Vai se fuder Impressionante Mano O Malafaia é muito bom É qualquer coisa Que você conversa Com o Raul Gil É meu irmão É a mesma voz E ele fala devagar também Pra vender Os bagulhos Ele desce Olha tem um livro Vai no Raul Você quer comprar Os livros Se você comprar Esse livro Briga de uma família Alegre Você É o livro Briga de uma família Alegre Meu irmão Você vai saber Como a família Brasileira Está estruturada Junto com a palavra Do senhor Meu irmão Você viu quando o Cabrini Falando Cabrini Você está em dia Cabrini Todos meus impostos Estão em dia Meu irmão É nesse ritmo Assim Nesse ritmo Cara Eu estou Balafaia Balafaia É bom pra caramba Esse rapaz Que fica Me imitando Isso é coisa Do unhudo Isso é coisa Do pele seca Isso é coisa Do espinha preta Isso é coisa Do rubro Meu irmão Caralho E você pegou O cariocaço É as pessoas Estamos ao vivo Aqui com ele Balafaia E aí Balafaia Tudo bem Meu irmão Como é que você está Aí no Rio Agora aí Com essa polêmica De trocar Tampinha de refrigerante Por Baby Luke Você está bravo Balafaia Bom dia Bom dia A todos vocês Que a paz Esteja com vocês Meu irmão Eu estou muito bem É uma Satisfação Meu irmão Participar Desse programa Abençoado Meu irmão É isso aí Você tem que ficar bravo Mesmo né Porque é sacadagem Eu estou calmo Meu irmão Você está equivocado Eu sou o seu O que é Quer brigar Eu estou calmo Essa aqui Eu estou calmo Ele é um esquerdopata Ou não é Isso é coisa Esquerdopata Isso não é bíblico Meu irmão Mas como é que fica É igual A situação Balafaia Como é que vai ficar aí Como é que você vai Recomendar o teu pessoal A não comprar mais Tampinha de refrigerante Balafaia Meu irmão A pessoa pode comprar Tampinha Pode comprar Garrafa Pet Pode comprar Lata Pode comprar O que ela quiser Meu irmão É problema É problema do lar De cada um E a rosquinha Você está bravo então Porque tem a rosquinha É isso Isso aí não é coisa Da família brasileira Meu irmão Não foi Nasceu quem Adão e Eva Seria dessa forma Se fosse o contrário Eva e Adão Aí sim Meu irmão Não teria nada contra Irmão Parabéns Recebido hoje aí Balafaia Quer dar uma palavra Fidal aí Para o cara Que está em casa Você quer sair com homem Quer sair com mulher O problema é seu Ninguém tem nada a ver Com a sua vida Que Jesus nos abençoe E aí